Bom, aqui então, nós já, deixa eu colocar isso aqui em cima, já criamos o menu, olha o tanto de itens aqui no menu, né, pra cada um, deixa eu minimizar o menu, o logo, já criamos social, que fica aqui em contato, inclusive, ó, não tá dentro de contato não, vou clicar e colocar aqui dentro, tá? Então, ficou por baixo, não apareceu, o que que eu faço? Eu coloco essa opção aqui por cima, pode ser aqui, não tem problema, beleza, então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos sair do topo, vamos apertar ctrl G pra criar um novo grupo, que vai ser o slider, nós vamos ter um slider aqui embaixo, ó, feito em jQuery, pra passar as opções, e passando as opções. Olha só, eu fiz uma coisa errada aqui, deixa eu tentar voltar aqui, vou criar um novo grupo, vai se chamar slider, eu fiz um grupo que estava contendo o topo, então, criei um outro grupo chamado slider, tá? Aqui dentro, então, eu vou aplicar, vou colocar um quadrado, um retângulo, quer dizer, de 300 pixels de altura, tá? Opa, já foi. Vou preencher com qualquer cor, ah, tem que criar uma nova layer pra ele, né, então, senão não vai. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, base, tá? Deixa eu afastar um pouco do topo aqui. Vamos em Blending Options, Gradiente Overlay, a cor primeira aqui vai ser o seguinte. F4F6F8, bem sutil mesmo, quase branco. E a outra, o outro vai pro branco mesmo, tá? Então, vai ficar uma coisa bem sutil, praticamente não dá pra ver mesmo. Vou pegar aqui, Retangular Mark Key Tool, vou aqui do começo, até o final, vou fazer aqui uma seleção de 5 pixels somente, tá? Vou aqui, ó, Brightness and Contrast. Vou fazer aqui, menos 20, olha só. Você pode ver que apareceu aqui uma linhazinha, né, então é bom pra gente separar esse tipo de gradiente que está bem simples, né? Olha só, o tamanho dele. Então, aqui a gente consegue ver onde está o gradiente. Vamos colocar aqui um separador, uma guia, quer dizer, pra gente ver onde ficou. Então, a gente pega agora essa linha de cima e coloca aqui bem embaixo dela, ó. Agora, eu posso tirar isso aqui. Eu vou clicar com o Ctrl pressionado aqui, ó. Você viu que ficou a seleção da base aqui do slider, tá vindo só até aqui. Vou apertar Ctrl T e vou arrastar pra cá, ó. Pra ocupar toda a área de 1200 pixels de largura. Então, o nosso separador fica certinho aqui, tá vendo? Ocupando a área completa. O que eu vou fazer agora é criar um botão de navegação do nosso slider. Vou pegar aqui, ó. Elipse Tool. Vou fazer aqui, segurando Shift. Painel Info. Tá desaparecendo aqui. Deixa eu tirar aqui. Vou fazer aqui, segurando Shift. Um círculo de 60 por 60, tá? Eu vou colocar pra cá. Ó. Aqui ele mostrou que ficou bem alinhado no meio. Vou clicar aqui. Vou colocar uma cor seguinte. É 5, é 9. Tá? Vou clicar em OK. Então, esse aqui vai ser o botão BTM, BT, quer dizer, esquerda. Então, que vai puxar os slides pra esquerda. Vou duplicar ele, então, tá? Vou colocar ele bem aqui. Vai ser... Direita. Ah, então, gente. Eu vou pegar aqui agora, ó. O... Custom Shape. Vou pegar aqui. Deixa eu clicar com o botão direito aqui. Vou escolher All pra aparecer todos os shapes que nós temos. Vou escolher esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí eu vou mudar a cor dele, ó. Pra branco. Tá bom? Vamos alinhar com o nosso botão. Beleza. Bom, gente. Então, esse pequeno... Essa... Setinha aqui dentro. Vamos girar, então, ela. Vamos clicar com o botão direito aqui. Você vai apertar Ctrl T primeiro, tá? Pra ficar com essas... Com esses ajustes aqui, ó. De transformação, né? Então, você vai e Flip Horizontal. Pra ele mudar de posição somente. Aí temos mais um problema. Deixa eu... Selecionar aqui, então. Nós precisamos conseguir fazer essa setinha que tá aí dentro transparente. Por quê? Porque, em algumas ocasiões, ela vai ter que mostrar o fundo. Né? O slide que está no fundo aqui, então. Então, nós precisamos manter isso aqui transparente. Então... Como você vai fazer isso? Você vai segurar o Ctrl e vai clicar aqui. Vai fazer, então, essa seleção em volta do botão. Do círculo. Segurando o Shift ainda. Quer dizer, segurando o Ctrl ainda. Você vai até a layer... Da setinha. E vai acrescentar o Alt. Então, Ctrl e Alt. O que ele vai fazer? Ele vai subtrair a setinha dessa seleção aqui embaixo. Então, só pra não ficar em dúvida. O que você faz? Vamos voltar aqui. Segurando o Ctrl. Você vai clicar em cima da layer que tem o círculo. A bolinha aí. Beleza. Com o Ctrl ainda pressionado. Você aperta Alt. E vai até a layer da setinha. E tira. E seleciona, quer dizer. O que você vai fazer agora, então? Você vai clicar aqui em Máscara. Isso aqui é Máscara. Pronto. Feito isso aqui, então. Você pode até apagar esse shape aqui, ó. Não tem problema. Por quê? Porque... Opa. Olha só como vai ficar. Transparente agora. Legal, né? Então, isso eu queria mostrar pra vocês. O André de fazer. Então, eu tinha copiado isso aqui já. Não é necessário mais, tá? Porque, pra não ter trabalho, o que a gente faz? Ctrl e J. Vamos colocar ela do outro lado. Ok. Aí, então. Depois de copiado. Eu vou clicar bem aqui no meio, ó. Porque essa aqui é a cópia da direita, tá? Então, vamos mudar o nome aqui, ó. Colocar direita. Aí, então. O que a gente faz? Nós vamos clicar aqui no meio, tá? Vamos apertar Ctrl e T. Com o botão direito, vamos em Flip Horizontal. Aí, então. Ele virou e ficou pro lado oposto aí. Pra ficar correto na navegação do slide. Bom, gente. Agora, então. O que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu diminuir aqui um pouco. Vou apertar aqui Ctrl. Ponto e vírgula. Vou apertar aqui Ctrl, ponto e vírgula, tá? Pra tirar essas guias. Mas se você colocar... Apertar Ctrl de novo, elas voltam, tá? Não tem problema. Tirar essa daqui. Então, Ctrl. Vou dar um zoom aqui mais. Vou colocar aqui uma outra arte aqui pra ilustrar esse menu, tá? Então, eu vou colocar aqui... Um texto aqui. Colocar transporte de qualidade. Vou pegar a cor desse caminhãozinho aqui. Com logística. Moderna. Equipamentos de alta tecnologia. Beleza. Então, vai ser um textozinho que vai aparecer no slide. A gente, vou simulando mesmo o conteúdo do slider aqui. Bom, eu copiei um texto aqui. Lorem Ipsum. Vou... Colar aqui, ó. Colar aqui, ó. Show. Editando esse texto aqui. Formatando o texto, quer dizer. Quer ver, ó. Feito aqui. Então, gente, ó, vou selecionar esse texto todinho aqui Vou colocar uma cor mais cinza, mais clara aqui Acho que ficou muito aqui Posso aumentar o tamanho do texto também Mas vamos editá-lo aqui As opções de texto do Photoshop Vamos em Porque não vou diminuir mesmo Tem muito texto aqui, isso aqui é só para exemplificar mesmo De uma maneira muito correta de editar um texto, mas Tudo bem, só para mostrar como exemplo Beleza, então Nós simulamos aqui um conteúdo para o slide Vou apertar Ctrl, ponto e vírgula de novo para voltar as minhas guias aqui Bom, eu vou fazer um botão aqui agora então O botão que tem a opção para contratar Então ele vai ver aqui o texto, vai ler isso aqui tudo Nossa, o serviço é bom Então eu quero contratar Então vamos agilizar a vida do cliente Colocando aqui O botão para fazer o contrato Bom, eu quero usar a mesma coisa Desse menu aqui Então nós vamos aqui em menu Eu acho que ele está aqui Navegação vamos clicar com o botão direito e copy layer style vamos fechar aqui o menu top e aqui então, onde tem essa opção que nós acabamos de criar aqui vou dar o nome de botão bt vamos past layer style então ele ficou com a mesma cor do outro vamos colocar um texto aqui vamos colocar os botões aqui, então os elementos do botão em um novo grupo ctrl g, vou dar o nome de botão botão beleza vamos colocar aqui com uma cor essa cor de fundo bem menor vamos colocar vamos colocar contrate agora para incrementar então esse botão o que nós vamos fazer vamos clicar com o botão direito aqui com ctrl pressionado aqui em cima dele para selecionar vamos pegar aqui ó a retangular marquee tool segurar alt e fazer uma seleção assim então essa área que nós selecionamos com o marquee tool vai ficar desselecionada porque nós apertamos alt e apareceu esse menos aí do lado da cruzinha então ficou só essa parte selecionada nós vamos aqui então em adjustments e vamos em brightness and contrast e vamos aumentar aqui ó olha só você viu que ficou mais claro aqui né legal ok então agora para incrementar um pouco mais então vamos criar uma nova lei ali em cima aqui ó e vamos colocar aqui só uma seleção só de um pixel tá só de um pixel vamos apertar D para resetar as coisas do photoshop e preencher com preto aqui você pode ver quando a gente dá um zoom alt fica uma aparência muito legal ok beleza bom gente então enquanto ao slider e o topo do nosso site eu acho que é isso aqui a gente pode incrementar colocando um custom shape aqui vamos colocar logo a cor dele branco aqui assim fica bom né então actual pixels para ver o tamanho total é assim que está ficando nosso site por enquanto demoramos bastante né até chegar aqui mas porque nós vimos muitos detalhes então é legal a gente fazer isso aprender detalhes novos efeitos novos e não ter pressa para fazer um projeto porque com certeza ele sai muito mais caprichado então até a próxima aula onde a gente vai terminar funcionar o conteúdo do site e o rodapé e depois vamos passar para css html depois testar compatibilidade com navegadores fazer o nosso slider aqui com jquery funcionar criar uma página de contatos fazer o contato funcionar também esse tipo de coisa beleza então até a próxima aula tchau